E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, agora é dessa vez o link pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Terra Mágica, pra quem não sabe, Terra Mágica é uma série de modpack com vários participantes aí, o canal dos participantes vai até na descrição, passa lá mano, que mano, aqui tá rolando guerra, tá rolando explosão, tá rolando tudo, então já todo mundo, já deixa o seu like aí se você não deixou ainda, comenta aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e marca o sininho das notificações que é muito importante, segue na mesa, então se acha tudo aqui na tela, na descrição, e se você não viu os outros vídeos que saem aqui, hoje aqui no canal já saiu dois vídeos além desse, então vai lá ver, porque é muito importante vocês lá assistirem, né, porque o YouTube, o YouTube tá uma, né, vocês entenderam como o YouTube tá uma caquinha, uma caquinha mesmo, tá, tô aqui de cabeção de creeper, tô loucão, porque eu perdi meu capacete, eu acho que eu deixei no meu baú, porque eu tinha tirado minha armadura, porque eu tava numa guerra de kickbox e tal, tá lá no canal dele, quem quiser ver lá, vai lá ver, olha o tigre, quem é que ataca, ai, meu Deus do céu, ah não, é um tigre, ele não vai atacar não, ai, meu filho, mata, não, não mata não, porque meu espalho tá aqui, que eu deixo muito aqui dando, tá, beleza galera, o que é que eu vou fazer nesse episódio, muitos de vocês comentaram, é isso, é isso, é isso, cuidado se vocês, tá, mas beleza, muitos de vocês comentaram, que, que, que eu quei mesmo, ah, que os meteoros, que tem spawnados aqui no mapa, dá pra gente pegar e dá pra gente fazer, é, armadura, tá, de meteoro, mas antes, eu tenho que ir lá na minha, na minha, na minha, na minha, na minha home, na minha casa mesmo, eu, rei points, spawn base, a vermelhinha, então é pra cá, eu tenho que ir lá na minha, na minha base, pra mim pegar minérios, tá, pra alguns minérios que eu tenho lá, e também, eu tenho que pegar, é, picaretas, essas paradas, porque a gente necessita pra fazer, picareta, pra pegar os bagulhar, e não, noas, meter, é hora pra gente fazer uma, armadura de meteoro, mano, eu, quero ver se realmente vai funcionar, poque, me falarem que funciona, eu vou confiando em vocês aqui ó, aqui, não tem a base do kibogs, E vamos lá pra minha base O pessoal tá censurando coordenada Gente, eu não tô censurando minhas coordenadas não O pessoal tá falando, ah, censura Gente, eu tô nem aí não, tá Eu quero que eles, deixa eu esconder meu Eu desde o início disso aqui Deixa eu ver o mapa É minha base mesmo Ah, é aqui É pra cá Pra cá Pra cá É a verde, né? A minha base é aqui, ô, jamanta Não, é pra cá Eita, não se vê o mapa direito, tá, beleza Tá, muitos de vocês comentaram que era pra me censurar Ah, pra ninguém atacar Tô nem aí, gente Pode vir atacar mesmo, pode chegar lá Nos vídeos dos outros, chega lá e falar Ataca a base, eu tenho, não posso explodir Porque quando eu explodir, mano, o bagulho vai ficar louco aqui dentro, tá Só pra constar Ah, mano, sério isso Pera aí Eu vou fazer uma picareta de pedra aqui Pela menos, sabe por quê? Porque a jamanta aqui, simplesmente, não tem nenhuma picareta Pra quebrar essas pedras aqui Pra voltar pra minha base Então eu tenho que quebrar Fazer uma picareta aqui pra gente Básica, tá ligado? Pra gente descer lá E pegar E nóis, tá Deixa eu ver Se eu tenho pedra aqui Nem pedra Eu tenho jogo de pedra aqui Não, isso aqui não serve, né? Eu já, mano, mas beleza Tá, deixa eu fazer aqui uma Uma picareta normal De madeira Pra me pegar Pra fazer uma picareta Meu Deus do céu Eu sou a pessoa mais falida Desse, desse coisa aqui Dessa série Eu acho Não, mas eu acho, né? Não sei como é que o outro pessoal tá na série Porque eu não tô mesmo Não tenho tempo nem pra assistir Vídeo da galera lá Mas É bom vocês assistirem Porque vocês vão Vá lá Como é que tá rolando lá Como é que a galera tá O pé ou não Então só vou pegar Três pés também Porque é o pé necessitar Aqui pra gente, né? Boa, beleza Pronto Já vamos voltar aqui Beleuses E vamos pegar aqui Três pedrinhas E aqui Boa Boa Agora a gente já vai descer Aqui na nossa base Só que a gente Aqui, ó Tá até marcado Mano, daqui 10 Tá ligado? Eu sou muito louco Mas beleza Vamos aqui Quebra tudo Cheguei Colei, ó E aí, base Volts Aqui Ai Opa, eu acho que eu caí no lugar Não, é aqui Aqui bem aqui mesmo Eu acho E pai Aqui, ó É aqui mesmo Tá cabuflada Mentira Tá Deixa eu pegar aqui Tem Iron Não, velho Aqui, é sério Cobre Nossa, eu não tenho Iron É sério Eu não sei pra que é isso aqui Wolf Também não dá Danos Será que eu não tenho Iron? Será que não Aqui tem Aqui tem Só que eu não tenho uma coisa Ah, não Tem madeira Assim Tá Tá Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza Vamos fazer uma picadetazinha pra gente E boa, galera Agora a gente tem uma picadeta de Iron Que é melhor do que essa de pedra Só que eu vou usar essa de pedra pra gente Quebra no bloco assim Beleza, né? Deixa eu pegar algum aqui Deixa eu ver o que que eu tenho aqui nesse baú Comida eu já tô aqui Beleza Deixa eu ver se eu vou capacitar aqui A gente, eu perdi meu capacete, tá aí não? Espera aí Deixa eu só ver se isso aqui dá pra usar O que que faz isso? Não faz nada isso aqui Pra que serve isso? Fazer uma cumba, é zero, sei lá Danos Vocês podem comentar pra que serve isso aí Eu não sei não, tá? Pra que serve isso aqui, tá? Vamos voltar lá pra cima Vamos lá Agora em busca desses meteoros Eu não sei onde é que tem, gente Basicamente eu não sei onde é que tem meteoro Mas beleza Eu vou Na casa disso aqui, gente Eu sei se falaram que tem Então eu vou confiando em vocês Beleza É Acho que a gente vai necessitar de mais blocos, né? Não, não Só é quebrando aqui, ó Só vamos quebrando aqui Suave da nave Tranquilo no mameiro Suave da nave Suave da nave Suave do céu Beleza Vamos subindo Boa, galera Colei aqui, ó Base Brawl Sloan É aqui que sobe E aí a gente vai ter quebrar aqui Mas também Mais pedra Ai, água Ah, não Tudo que Que não era pra acontecer Aconteceu Deixa eu fechar aqui Deixa eu pegar aqui Pedra Pronto E eu acabei quebrando pedra Que apelho Que eu falei que não era pra quebrar pedra Mas beleza Depois eu Eu minero mais E pego mais minério E Brawl Deixa eu ver se eu tenho Ninguém no server, né? Porque, né? Vai que alguém Não entra aqui no server E o pessoal pode matar a gente, né? Então, vamos ver se ele está ligado É Boa, Jamanta Quadrada Meu Deus do céu Só um burro, gente Tá, né? Boa Pera aqui Beleza Deixa eu pegar aqui Pão Do seu tempão E morreu Tá Deixa eu ver aqui no mapa Onde dá pra ser Onde dá pra ser A gente consegue ver mais ou menos Beleza 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 O que é isso? Isso aqui é petróleo Eu acho Não sei Acho que é alguma coisa que não pode entrar Ó, tem um gato Tem eu ali Ah, piada Sou muito engraçado, né? Tá Tem um coelho aqui Um porco Ó, tem um bagulho de fantasma Aqui Tá, não vou mexer com o fantasma Agora, não Porque, né? O que é isso? Ó, louco Tem um portal aqui, gente Será que foi alguém que fez aqui? Eu não vou entrar Porque eu não quero ir pro Nether agora Mas, ó Já é bom a gente saber Que tem um portal do Nether perto Da nossa casa Então, já é GG Mas, eu não sabia não Que tem um portal do Nether por aqui Tá, beleza Vamos lá Em busca desse meteoro Mano, eu juro Que eu não sei Se eu não achar esse meteoro Eu vou ficar triste Vou ficar triste Fica bem triste Sério Tá, beleza E eu também, gente Tô indo em busca daquela base do kickbox, hein? Nosso outro vídeo lá Quem não viu vai lá ver Vocês vão entender o que tá acontecendo Eu quero Quero o senhor kickbox pra mim É, tem um gato e um rato Ah, não é um gato não Esse aí é o filhote de Leão De Lion O louco Quase que cai aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Minha beleza Deixa eu ver Se eu por aqui tem Em busca daquela base do kickbox Nossa, quando encontrar a base do kickbox Vai ter uma surpresa pra ele lá, gente Tô falando sério, tá? Já pode avisar nos vídeos dele Chegar lá e comentar Nos filmes de Terra Mágica dele Qualquer vídeo dele JNCJ Ele desafiou Ele vai explodir tudo Pode comentar Tô nem aí Tô nem vendo Não é sério que eu não vou encontrar nada Aqui Ah, mas não era pra bater aqui um então Será que alguém pegou já? Pra fazer? Não, mas eu tô muito brilho É sério Eu necessito encontrar meteoros Tá, gente Vou fazer assim Quando eu encontrar Eu vou ver se eu consigo aqui encontrar E quando eu encontrar Eu volto Ó, louco Que árvore louca Tá Então eu já volto aí com vocês Achei Ó Mas eu nem cortar Já achei Boa Ai Pera Falei meteoros Deixa eu avisar pra quebrar aqui Só falta não quebrar com picarei De iron Ah, Jambira É sério que não quebra? Eu tô bem triste É sério Dizem que eu tô lá no XP Peraí Tô falando que é ali Colete Não entendi Não dá pra pegar isso aqui Me sentou largo Cê tô bem Aí Meteor Meteor Tá, deixa eu ver aqui Meteor Meteor Aqui Meteor É isso aqui? Não Vampira Tem arma de vampira Mas não tem nada de meteoro Cês falaram não Cês me trollaram Eu tô bem triste É sério Nossa Meu sangue de arma de meteoro Foi pra parada abaixo Simplesmente isso Beleza Não Nossa Só de raiva agora Eu vou Eu quero um Eu quero um animal agora Por que tem neve Por que tem neve aqui Ai Ô louco Escreta um louco aqui Vida louca Meu Deus do céu Eu não quero ver Escreta aqui não Tá Eu quero uma cobra Eu adoro uma cobra Vou colocar o nome da cobra De juremia Ou um coiso Não Vou pegar uma cobra Eu quero uma cobra Uma cobra Vou matar uma cobra Vou pegar o ovo Vou chocar Eu tô ouvindo cobra Não tô nem vendo Não tô nem vendo Não Não quero nem saber Nossa Vou criar essa cobra Vou matar geral Eu tô ouvindo uma cobra Que jura Só que eu não tô Cobrando Cobra I I Vera Eu juro Eu ouvi cobra Ali Por assim Tá Ó Aê Mano Eu necessito Essa cobra Ai maranha Nossa Eu olho Um caranho De boa Ai 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 Lobisomem Lobisomem Matou a cobra Pelo menos Não Não Me mata Me mata Então vai Me mata Eu morri Mas eu vou voltar Lá pro spawn Aqui ó Volta Não tem isso aqui Porque isso aqui foi no vídeo lá E tal Então Ah era pra colocar aqui os itens Ah tem um aqui no spawn Veio O meteoro É sério isso Por que eu posso dar o spawn Não sei Tô bem ligado Tem um aqui no spawn Tá Ai Ô louco Nossa Lá Vem Sai Sai Zumbi Ah Esse cara é chato Será que ele não percebeu que ele é chato não Tá Eu quero Essa cobra Peraí Eu tô ouvindo Cobras Pra aqui Eu quero Uma cobra Eu quero Uma cobra Pera Vou encontrá-la Vou ter aquela outra Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ó Feira Cheio o que 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 Pronto Que bagulho Eu tô louco Pegamos ovo de cobra Gente Então No próximo episódio Tá Eu vou Chocar essa cobra E vamos nascer a cobra Comenta o nome pra gente colocar nessa cobra aí Tá Comenta o nome pra gente colocar nessa cobra quando ela nascer Então é isso Mano Mano Foi um episódio Fáio Da minha vida Porque a armadura de meteoro Não deu Mano Ó o louco Busquei Mandou uma flechada Lindo Mas beleza Ai Bom galera Deixa o seu like no vídeo Dá uma flechada No like Compartilha nas suas redes sociais Segue na minha vida Seu social está tudo aí na descrição Que é muito importante Se você não deixou o like Ainda deixa o like Compartilha nas suas redes sociais Valeu Valeu E fui Valeu